Galera, o Beacon aqui voltou hoje mais do que bravo E pra quem não conhece esse jogo aqui é Dor, tá? E eu tô querendo procurar... Ih, a mina quase foi sozinha, hein? Um segundo ela ia sozinha Não, deixa eu entrar Ah tá, achei que eu tinha ido mesmo Mas não fui não, bora, mais um aí, mais um, vamos? Vammonos! Gente, sério, eu gosto muito de aprender o jogo na marra Sem ter que pesquisar como sobreviver Eu vi alguns comentários de vocês aí, mas não decorei por si só Aí depois eu fui aprendendo, fui jogando algumas vezes aqui Pra entender melhor o que tá acontecendo, quase que eu fui sozinho Eu não gosto de ir sozinho, só pra avisar vocês aí Eu gosto de ir com outras pessoas pra aquele, sei lá, só pra ver a zoeira Só pra ver bagaceira mesmo Mas eu consigo chegar sozinho, tá gente? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como chegar e passar da rodada da porta, na verdade, de 50, tá? Eu vou passar da porta de 50 e vou mostrar pra vocês como é que faz Que eu tô pro play Eu sei lá, do nada, assim, eu acordei pro play das ideias E é isso que eu vou fazer, tá bom? Sério, não sei se eu vou passar de primeira Mas tudo bem, né, ó O cara aqui, gente, ó, ele só tem cabelo, mano Ele não tem cabeça, ó É só cabelo e eu faixa na cara, mano Que negócio bizarro Sério, isso aqui é muito bizarro, mano Vamos só esperar agora, só tem... É, tá os quatro aqui agora Boa, boa, boa Ih, começou Vamos primeiro pegar a chave aqui Lembrando que eu vou tentar não fazer tantos cortes Pra... pra ser mais... Mais, vamos dizer assim, tutorial, né? O vídeo mais tutoriástico Vamos falar dessa forma? E eu quero chegar até as 50 De todo jeito possível, tá? Eu ia comprar alguma coisa, só que pra dificultar, gente Não vou comprar lanterna não, tá bom? Eu ia começar comprando lanterna, comprando alguma coisa Mas eu vou, literalmente, ir direto ao ponto Primeiro, como sobreviver aqui A primeira parte é você encontrar chaves, né? Pra você abrir algumas portas Algumas já estão abertas Algumas precisam de cadeados E essas coisas assim Como... deixa eu ver se essa aqui vai ter Não, vai ter não E quando tem cadeado e você precisa de uma chave Você procura, né? Que nem essa daqui não precisa também ainda, ó Eu vou abrir aqui, né? Que às vezes você pode encontrar isqueiro Ou até lanterna também é possível encontrar no mapa Eu já encontrei, se eu não me engano Vamos ir direto na porta 9 E... ficou um breu aqui Não tô enxergando nada Ó, tô enxergando nada Mas eu tô enxergando os locais aqui que eu quero, ó Deu ruim O ps... o ps falou comigo Nossa, deu ruim que o ps falou comigo, gente Eu não consigo olhar pra ele Ele vai me morder Ele vai me morder Ele vai me morder eu Eu... é... não foi pra mim não, gente Bom, você... é... dá pra entender muito bem Na prática que eu vou mostrando pra vocês, tá? Simplesmente a chave, gente O que eu reparei É que ela faz barulho Quando você chega perto dela Então se você precisa de uma chave Pra uma determinada porta Você chega perto de uma gaveta Se ela estiver fazendo barulho Você pega a chave e cai fora Simples assim, ó Um cara morreu ali, hein? Eu vi um maluco morrer ali Só tem eu e essa daqui E outro, possivelmente Vou acabar ficando sozinho nessa, certeza Virei bem na hora, mano Não era pra me ter perdido vida não, cara Esse monstro aí, gente Não pode olhar pra ele Deixa eu pegar isso daqui, ó Procurar algumas coisas E deu ruim que eu não tenho isso que eu não tenho nada Se vier pra mim Ó, a mina tem a lanterna Ufa, morra aí, mina Pra me pegar a lanterna sua pra mim Se ela morrer Eu pego a lanterna pra mim Ó, olha aí, ó Olha aí, ó Ele chega e quer ir Ah, brincadeira, né? É brincadeira Vamos observar bem isso daqui, hein? Vamos até aumentar o volume aqui Pra me escutar Olha só Vamos chegar perto de uma gaveta, ó Aqui não tem barulho Então não é aqui Aqui, ó É aqui É aqui, eu acho Eu acho agora, né? Porque eu não Eu não tô usando barulho nenhum Aqui é muito barulhento É, aqui na cama, ó Ó o barulho que ela faz Esse barulho aí, ó É um barulho De sininho De fundo É bem isso, tá? Ela só sobreviveu Eu e ela aqui Cara, que absurdo Não achei isqueiro nenhum Deixa eu ficar de olho Pra não me pegar eu Calma aí Opa Adentrei Bora, menina Bora Ih, já vem É ele mesmo Aí eu entro no armário, gente Eu espero um pouquinho Pra poder entrar, né? Nossa Eu vou chegar no 50 Easy, bro Eu vou chegar Eu tô nem aí, ó Já tamo na porta 22 já, hein? Ali é uma porta, ó Que não tem absolutamente nada Eu não vou ficar ali perto, não Vai que ela abre sozinha do nada Não tem maçaneta Não tem nada Maçaneta Nossa Agora ficou um breu pra mim Agora deu muito ruim Um isqueiro Vai pro fogo Ai Uma aranha Eu nem sabia que isso existia aqui, gente Aranha, cara Foi a primeira vez que eu vi uma aranha aqui no jogo Que isso, cara Oh, meu amigo Quando eu preciso é muito alto É porque ele tá muito perto Muito Oh, que negócio foi esse ali agora? Uma aranha do nada me atacou É, meu isqueiro logo, logo acaba Não tá aqui Não vou nem abrir a gaveta Vou tentar ser mais rápido aqui Ó Não atar aqui E também não tá aqui Deve tá mais lá pra trás Um ruim que vai acabar minha Meu isqueiro E vai dar muito ruim Certeza Deixa eu ver se eu acho outro aqui Isqueiro, please Isqueiro Responde, isqueiro Não É Ai, nossa O que isso aqui representa, gente? Porque ele fica brilhando Ih, tem um barulho, ó Da chave Tem o mesmo barulho da chave Já achei Ah, ela tava do outro lado Entendi Preciso ter o barulho dela Vamos ver se aqui tem Um isqueiro pra mim Não tem Vamos olhar pra ver se o PC tá aqui comigo Não tá Ele tá querendo me morder de todo jeito Porta 24 Aberta Ah, aqui tem luz Ainda bem E fica olhando as vezes, gente Que eu tô falando com vocês E eu não escuto o barulho, cara Eu fico muito Muito em choque Isso é muito bizarro Preciso de isqueiro, mano Vai ser escuro de novo, ó Só tem sala escura agora Isso aqui tá um absurdo Aqui não tem nada, amiga Bora Vambora Vem pra cá Vem pra cá E vai tá bem aqui do lado Pra abrir, ó Pronto Tá aberto Escuro de novo Agora deu ruim Ainda vai ter que descer ali Eu acho, ó Isso, acende aí Que eu tô enxergando nada Eu tô só na fé aqui mesmo Ó Eu só tô indo só É muito ruim se enxergar, mano Tá louco Ops Não vem pra cá não, hein Psiu É do outro lado, menina Vamos, vem Segue, segue Aqui, ó Bem aqui na reta Quer ver aqui, ó Aqui, ó Eu não vou achar Menina Faça alguma coisa Eu não vou encontrar desse jeito, não Aê Ele achou Ué Cadê a lanterna? Eu não enxergo nada Aê Achei a saída pelo menos Ufa Eu não enxergo nada Dá uma agonia, gente Sério, dá muita agonia isso Vambora passar pra cá E vamos passar pra cá De novo, escuro não Já vem Eu vou aqui logo, ó E se for escuro Eu já vou tá perto, né Passou o bichão A gente sai Vai em busca daqui De, né Do corredor aqui Até o final Vamos ver Aqui é claro Ufa Até que enfim Até que enfim Aqui é bem clarinho Lá na frente Um dos quadros ali Tá muito errado Calma aí Que eu fiz cagada Pronto Vou colocar esse Pra cá, ó Pra cá Pronto A menina não sabe nem o que tá fazendo ali Parece, ó Ah, não Ela trocou o quadro certo Pelo errado Para com isso, menina Não, menina Não, isso Isso, vai reto Aê Boa Tá sabotando meus quadros Tá doida Do nada Ela trocou Errado, mano Ih, deu ruim de novo Não, não, não Morreu Morreu Morreu, gente, ó Ah O bicho não pegou ela, não? Eu não enxergo Se vier o psiu aqui Vai dar ruim pra mim Se acalme Olhões Olhões Se acalme Não tem nada aqui também 35 já, hein Aqui o bicho vem atrás da gente Aqui ele vai vir com tudo Ah, ela descadeirou ali no chão, gente Descadeirou ali no chão, mano Pegaram ela, mano Ficou só eu, gente Nossa, deu muito ruim agora Eu tô perdido Ó, bichinha Vai morrer minha perna O bicho cachorro Se tiver bicho cachorro Não sei se tem Vamos Ó lá Já vem ele Esse daqui eu venço ainda Tá, gente Se eu errar É bem por pouco Mas geralmente eu consigo vencer ele fácil agora Vamos lá Passa por aqui Opa Passa por aqui Levanta Levanta, menino Vamos pra cá Agora a gente vai por cá Ó, por cá Abaixa cá E vai pra cá, ó Bem na hora eu viro E vou continuando aqui a saga, né, ó Passando aqui por baixo Passando pra cá de novo Passando pra cá Depois vindo pra aqui Com cuidado contra o fogo, né Ah, mina Acho que ela derrubou Acho que ela derrubou Nossa, ele queria vir Porque queria mesmo, hein A mina derrubou a lanterna Eu acho Devia ter pego Sério Talvez ela tenha usado bastante a lanterna já também Tem essa possibilidade Ué, essa aqui era a porta certa mesmo? É o outro bicho Deixa eu entrar no armário Eu morro Agora sim vem, ó É É sim, tá vindo Agora sim Se eu entrasse aquela hora Eu ia morrer muito Se eu entrasse aquela hora Eu iria morrer de certeza Vamos pegar aqui Se do nada pular uma aranha na minha cara Já sabem, né A aranha eu não sei como reagir, gente Sério Eu não sei o que fazer da aranha, não Ela realmente pulou na minha cara Eu não consegui fazer absolutamente nada Ah, apertar um botão Apertar alguma coisa Nada Eu só sobrevivi Vamos ver esse daqui agora, ó Não tem Não tem nada pra me acender a escuridão E eu tô sozinho Se ficar escuro de novo Eu tô perdido Literalmente Ó, aqui tem a chave já, ó Bem aqui Pronto Dá pra ouvir o barulho dela certinho Vamos abrir isso daqui Eu também só tinha um quarto pra olhar, né Era óbvio que estaria ali Aqui tá bem de boa Quando o negócio fica muito calmo, gente Porque tá perto do terror Tá vendo aí, ó Porta abrindo sozinha Nem encostei Depois dessa Vai aparecer a braba Será que eu consigo sozinho vencer Ó lá o barulho dele já Me chamando O meu amigo monstro Tá bem ali na frente ele Bom, será que eu vou conseguir vencer ele sozinho? Não sei Talvez eu perca Talvez não perca Eu vou ter que adivinhar Olha ele aí vindo Porta 50 Eita E o bicho é lindo demais Deu ruim Vamos passar pra cá de fininho Não deixando passar nenhum livro que eu preciso Ele tá longe de ir pra lá pra frente ainda Tem uns tabarulho aqui, gente Ó dos livros Ele tá vindo nessa direção Nossa, eu não acho nada aqui Opa Opa Calma aí, amigo Ué, cadê essas coisas? Aqui, achei um Achei um já, ó Que é o quadrado 1 Beleza Quadrado 1 encontrado Eu vou subir logo, gente Ali pra cima Que vai ser a parte mais complicada aqui, ó Eu preciso encontrar aqui Vamos lá Tem aqui Beleza Tem ângulo 6 Aqui não tem nenhum Ele vai subir nas escadas ali já, ó Ele vai subir Não, ele passou direto Ele vai subir Não, vai subir não Eu vou passar pra cá Procurar mais livro aqui Ah, do outro lado tem Aqui, aqui na verdade, ó Quase que eu deixava passar, hein O X5 E tem outro aqui também, ó Que é o bola 8 Né, o círculo 8 Agora só vai ter lá embaixo O bicho aqui falou psiu pra mim, hein Eu escutei Tem mais algum aqui Peguei É hexágono Sei lá Que símbolo é esse Ele tá passando, gente Pra lá, ó Já vai ele Olha lá ele indo embora, ó Desça as escadas, amigo Vai, gente Isso aqui é a parte mais complicada Pra mim Sério Eu só passei aqui uma vez Uma única vez Lá pra lá, bicho E ele tá começando a ficar mais rápido Perceberam isso, ó Ele tá bem veloz Opa Me escondi aqui atrás Nossa, eu achei que ia ser pego Eu fiquei em pé por um tempo Calma Vai embora Vamos passar pra cá Eita, eu achei que ia morrer, gente Eu jurava que eu ia morrer já Meu Deus Eu me caguei todinho aqui na roupa Vamos pegar mais um aqui, ó E outro aqui Ó, tô pegando vários já Eu acho que acabou Eu acho que são apenas esses Agora eu vou precisar pegar o mais importante aqui Ele tá correndo demais Sai daqui, bicho Sai daqui, doido Peguei O mais importante aqui, ó Que é isso daqui, gente Pra gente saber a senha O número 1 Né? O triângulo É o primeiro número Dígito da senha Ó, o triângulo é o primeiro dígito Triângulo 6 6 Deixa eu ver o outro ali O quadrado ali O negócio ali Será que é aquilo 6 8 Vamos ver o 3 Que é o quadrado 6 8 1 6 8 1 Decore aí, gente Pelo amor de Deus Eu não vou decorar, não 6 8 1 8 6 8 1 8 8 6 8 1 Não, peraí 6 E agora, gente Eu tô errando 6 8 1 1 Aí vem Deixa eu ver o 4 Que é a estrela 8 8 8 6 8 1 8 8 6 8 1 8 8 8 6 8 1 8 8 6 8 8 8 8 Vamos subir aqui rapidão Vou digitar a senha 6 8 1 8 8 Pelo menos, gente Essa é o que significa aqui O número de estudo Primeiro o dígito Tem que se colocar Primeiro que foi o 6 Que é o triângulo 6 8 8 8 O bicho não pega, gente Pode ficar aqui de boa 8 1 8 Ele não pega Eu realmente fiquei muito cagaço aqui Quando eu cheguei aqui a primeira vez Mas ele não pega mesmo 8 Pronto 6 8 1 8 8 No caso esse daqui, gente A estrela era 8 Significava 8 Que era o número 4 aqui, né? Tava mostrando lá E... Vocês entenderam, né? Dá pra entender bem Eu vou passar aqui agora, tá? Tem vários aqui, ó Vários símbolos O X, por exemplo, é 5 Eu não precisei usar Porque os símbolos da folha Tava mostrando esse desenho aqui Tá? Apenas isso Vamos lá bater o botão E vai abrir agora com certeza E eu passei É, bichão Ficou pra trás Passei Da tal da porta 50 Como vocês podem ver aí, né? A mina, ela saiu Me seguiu Me adicionou Sei lá o que ela fez Agora ficou escuro aqui E eu realmente não sei se vou continuar Lembrando, gente Que eu tentei chegar até o 100 Pra você ter ideia Pra vocês terem ideia Eu e o Bacon Fez esse estrago todo Pra vocês imaginarem Eu não tenho nada Não tenho lanterna Não tenho absolutamente nada Pra me guiar aqui Nesse exato momento Mas eu já consegui O importante aqui, né? Agora se eu andar direto Eu vou encontrar? Eu acho que não, hein? Achei sim, ó Pronto Passei Não tem nenhum bichonhão Pra mim aqui agora Eu olhei só pra ter certeza E isqueiro Tá bem escasso, hein? Item tá muito escasso Nessa rodada, mano Tá louco Eu já tô, tipo, muito longe Muito longe E já perdi bastante o meu medo Porque agora eu sei Mais ou menos como sobreviver Então eu não tenho tanto medo assim Eu meio que já consegui Meio que distanciar isso Bastante Escuro aqui novamente Ó Ele ia me morder Ele ia Ele não só ia Mas como ele conseguiria Arrancar um pedaço Um pedaço grande até, viu? Tava bem pertinho o bichão Grandão Ih, deu ruim É o outro monstro lá Eu vou abrir aqui, ó Opa Tem uma vez que eu abri uma porta, gente O bicho pulou na minha cara O monstro Ele se jogou na minha cara Do nada Eu vou abrir, ó Eu vou ficar de longe aqui, assim, ó Eita Quando faz barulho é porque é escuro Vou passar correndo com tudo aqui, ó Com todas as forças aqui, ó Deu ruim Deu muito ruim aqui agora Ah, não, cara Ah, e é vacilo Não, aí é muito vacilo Isso não se faz com ninguém Ali, olha Vocês viram Ai, credo, mano Me arrepiei agora Agora eu me assustei, gente Uro pra vocês Não teve nem como, né Ó, ufa Até que enfim Bom, vou continuar Em nome das ciências Eu vou continuar aqui a saga Né, do bicho aqui Que quer me morder aqui, ó Tudo da hora É, ele fez psiu Mas eu consegui ver a tempo Eu acho, né Vamos só olhar Pra ter certeza, né Porque eu tô cansado Disso já Já vem Já vem É isso mesmo Já vem ele Ih, já foi ele Vambora Ó, se o psiu fez agora Eu não vi Já vou olhar já, né Eu sempre enxergo Eu sempre tô olhando Pro lado e pro outro Passei das 60 já, hein Eu já passei das 60 Tem uma porta ali Meio suspeita Que eu não entraria não Se fosse vocês Essa daqui, ó Não tem maçã dentro Não tem nada, ó Será que ela abre do nada aí? Eu acho que não, hein Novamente tal do piso Querem me pegar Toda hora ele aparece Toda hora Ele não se cansa Juro pra vocês Já vem ele E ele vem Ele vem muito rápido Eu queria olhar pra ele Enquanto ele vinha Mas ele vem muito rápido Ainda olhou um bom tempo Pra minha cara, né O bicho é sinistro Ó, já tô na porta aqui, ó 69 Vamos adentrar aqui Esses confins Vamos olhar Porque toda hora, gente Ele tá aqui Quando eu olho assim Eu procuro por ele Olha um pouquinho E ele tá bem atrás de mim Sempre assim Juro pra vocês Olha Nunca vim aqui, não Nossa Que top Eu nunca vim aqui Eu nem sei o que é isso Você tem como passear Será que o bicho pega Se eu vim aqui? Vou pra chuva não, hein Olha lá É um bicho ali, ó Ele vai me pegar Certeza Será que aqui é seguro Eu já tô fora Já subi no telhado ali, ó E pula pra fora daqui Né não? Eita, vai dar ruim isso daqui, hein Eu não sei não, hein Porta 71 Eu acho que agora Como não tem olho O bicho não vai vir atrás de mim, não Aquele lá que corre aqui, ó Não tem olho nenhum aqui Pelo menos, né É isso mesmo Vamos continuar mais um pouco Não sei até que porta Eu vou conseguir chegar Mas eu vou tentar Meu máximo aqui Vocês viram que eu melhorei Bastante, né Olha, tá vendo? Se eu me escondesse Eu ia morrer Ele veio Me enganou Fui enganado Fui enganado Eu realmente não escutei O barulho vindo Eu não escutei O barulho vindo Não Mas é isso, gente Vocês viram que ficou Um pouco mais difícil Já que ele não falou nada Ele deu um tempo Um bom tempo Pra eu ir muito na frente E não conseguir voltar pra trás É isso Tamo junto Até a próxima E falou Como passa da porta 50 Concluído, hein Tchau Tchau Tchau